A todos que me acompanham sabem que eu sou senador há três mandatos nesse Senado Federal e tenho trabalhado muito, com muito respeito. Infelizmente, esses fatos nos levam a ser vítimas de um processo que até agora eu não posso responder, porque até hoje eu não consegui acesso nem às gravações, nem à delação do senhor Sérgio Machado. Portanto, eu quero dizer que ontem eu emiti uma nota oficial sobre essa questão e hoje emiti outra nota sobre essa questão. Vou aguardar com a tranquilidade de quem fala a verdade, vou aguardar com a tranquilidade de quem confia na Justiça e espero que essa situação absurda possa ser efetivamente resolvida a curto prazo. Sei que as senadoras e os senadores merecem um posicionamento, mas só posso me posicionar na medida em que conhecer qual é a situação. E, infelizmente, isso ainda não é possível, apesar dos reiterados pedidos do meu advogado. Portanto, eu quero aqui dar essa informação, prestar esses esclarecimentos e agradecer a todas as senadoras e senadores, agradecer a todas as pessoas, jornalistas, que nos têm manifestado palavras de apoio e de confiança. Muito obrigado, senhor presidente.